Eu tô no universo axé com o Alex López! É sucesso! Aí minha tia, afasta o sofá da sala, chegou a bola dos quaredões! Vem, só pra dar o clima, só pra dar o clima Jandar a luz de vela pra subir sua autoestima Um uísque e um xandorra Eu te dou uma cana, hoje a noite é nossa Eu vou te levar pra cama Escuro você pede, outro claro você reclama Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma, toma, apaga Apaga a luz, apaga a luz e toma Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma É agora, novinha! Toma aqui, toma, toma Vai, mãe! Toma aqui, toma, 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 toma Toma aqui, toma Toma, 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 toma aqui, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma aqui, toma, 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 toma Toma aqui, toma, 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 toma Hoje a noite é nossa, eu vou te levar Escure o cepete, no claro você reclama Apaga a luz Apaga a luz e toma, toma, apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma, vai, 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 vai Ela é linda, maravilhosa, mas é gostosa É desse jeito eu tô gostando Ela é linda, maravilhosa, é gostosa Oi, desse jeito eu tô gostando A nova do Magnata, a novinha tá gostando A nova do Magnata, a novinha Aí, é só empinar o bumbum, é só empinar Oi, é só empinar, é agora a novinha Vem jogando, vem, 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 vem Vem jogando, vem, 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 vem Vem jogando, vem, 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 vem Vem jogando, vem, vem, vem Vem jogando, vem Vem jogando, vem, vem Vem jogando, vem, vem, vem Vem jogando, vem Jogando velho Jogando velho